Vamos emagrecer gente, vamos emagrecer E muita gente que está começando a dieta agora, no início do ano Está lidando com um problema que é a fome E junto com a fome vem a raiva Sabe o que? Pro cinema e não comer pipoca dá uma raiva Porque as vezes eu ia pro cinema e não ia pra assistir o filme pra comer pipoca Era a situação da pessoa, era essa Daqui a pouco eu vou ler a opinião das pessoas sobre essa fome que dá raiva nas pessoas Então eu estou gravando esse vídeo pra dar algumas dicas pra vocês que passam essa raiva Dica número 1 Quando você sentir raiva de fome você tem que pensar assim Eu estou fazendo isso pelo meu bem Eu quero tanto melhorar minha saúde, eu quero tanto entrar naquela calça Eu estou fazendo isso por um bem maior, que é a má saúde Então a raiva de hoje vai se transformar na felicidade de amanhã Tenho certeza absoluta disso Então segura a boca, segura a raiva e não vai descontar em ninguém Olha só o tamanho dessa calça, é inacreditável Jura que é sua? Essa calça é minha e já foi apertada duas vezes na costureira Tem uma raiva aqui, tem um povo que come Que, 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 que Que engorda Na lei, anda na cara Vou te dizer uma coisa A segunda dica pra vocês é Eu só estou passando fome, gente Tem que passar raiva junto? Não, ó, tem gente que, infelizmente, tem que pensar assim Tá num leito de hospital, tá precisando fazer uma quimioterapia Tá com fome e não pode comer Porque deve estar com a boca cheia de ferida por causa da quimioterapia Minha tia passou por isso, ela não podia comer Então a gente sempre tem que pensar pro lado bom das coisas Terceira dica, sentir o fome e sentir o raiva Eu tô com fome, me dá aquela raiva, as pessoas estão se matando de comer Tenho vários amigos que se matam de comer E não engordam E dá aquela raiva de você querer pular No pescoço do seu amigo Tu passa por isso? Eu passo por isso Eu também tenho raiva na hora de emagrecer, né? Então, tem gente que passa por isso Que, ah, é... Eu quero agarrar na porrada A pessoa que come, come, come Ou então, se vitimiza, né? Que é a história da vitimização Ah, ele pode comer e eu não posso comer Ninguém é vítima aqui não A gente tá aqui pra resolver um problema A obesidade é uma doença, né? Que tem controle, não tem cura Se ele pode, que bom que ele pode Eu não posso, mas eu não sou vítima disso, né? Eu tô com as rédeas na minha mão O controle na minha mão Pra resolver isso Então, tira a raiva da tua cabeça Não vai querer esganar o teu amigo não Que não é por aí Mas sai, o pessoal Todo comendo sorvete E não poder comer sorvete Mais uma hora a gente vai poder comer sorvete A genética, né, gente? A genética também que não ajudou muito, né? A genética favoreceu fazer o quê comigo Com o tipo também vento, né? A genética não favoreceu, então Quarta dica Quando eu tava fazendo dieta E me dava essa raiva Que até hoje eu sinto um pouco dessa raiva, viu, gente? Mesmo colocando todas essas dicas Que eu tô falando pra vocês em prática Eu também sinto um pouco dessa raiva É que a gente muitas vezes sente essa raiva Porque a gente acha Que a gente nunca mais vai poder comer Aquela pizza que teus amigos estão comendo na tua frente A gente nunca mais vai poder sair da dieta Porque se sair da dieta a gente engorda E não é verdade Eu também senti essa raiva por esse motivo Com o tempo a gente fazendo dieta O nosso organismo se acostuma É uma readequação É assim que fala Readequação do seu organismo e da sua mente Então é normal a gente sentir essa raiva mesmo no início Porque a gente acha Que nunca mais a gente vai poder comer aquilo E porque o nosso organismo não tá pedindo pra gente comer Então é uma briga Quanto ao nosso organismo físico E quanto ao nosso psicológico Aí fica bem complicado mesmo essa guerra E aí é que entra grande força de vontade Eu quero aquilo Tudo isso aqui A raiva A fome Enfim As coisas que a gente não pode fazer Porque a gente tá de dieta Tudo isso tem que ser menor Perto do seu objetivo Que é o emagrecimento Que é a saúde Pelo amor de Deus Não vou matar ninguém Com as de rabo de fome Pelo amor de Deus E eu prometo pra vocês Que lá na frente Vocês vão poder sim Sair da dieta no final de semana Que aí no ritmo de treino Que vocês vão tá Na academia E com o organismo já adequado A uma nova rotina A um novo estilo de vida Ou seja Não vão mais engordar Tem raiva de fome, Alan? Tem que ficar com raiva O que que tu faz? Dá na cara da tua mãe Não, ninguém bate em mãe O que que faz? Faz postagem no Face Faz postagem no Face Xingando as pessoas Entendeu? Quando ficar com raiva, gente Outra dia Quando ficar com raiva Vai pra academia treinar Vai correr no quarteirão Vai correr Vai correr o quarteirão Entendeu? Vai fazer um pão integral Entra no blog Vai fazer um pão integral Vai bater no pão Verde bater no marido Quando chega Que ele fica tudo cheio De hematoma Que eu sei Que vocês ficam com raiva Desconta tudo nele Coitado do marido de vocês Tem uma pena do marido Da mulher de vocês, gente Vocês devem descontar Às vezes eu desconto um pouco, viu? Eu desconto, é verdade Eu coloquei no Facebook A seguinte pergunta Pergunta para um vídeo Que eu vou gravar hoje Passar a fome na dieta Dá raiva pra vocês? Eu vou ler algumas respostas Das pessoas aqui A Suellen Schmidt Falou muita O Gleison Salles Falou muita raiva Fico irritado Vontade de dar fora De dar Fora? Dar fora em todo mundo Quanto mais aumenta a fome Mais vontade tem De descontar um docinho Salgado Mas não Foco na dieta Isso mesmo Viu? Gleison Jaqueline Santos Se está passando fome A dieta está errada Quando eu fazia Algumas dietas loucas Ficava irritada Não Mas tem muita gente Que está começando Uma reeducação alimentar Que fica irritada Porque o corpo está Totalmente Sem reeducação de nada E é normal você ficar irritado Quando você sai da sua zona de conforto Gente Você fica irritado É normal Então Segura a onda aí A Patrícia Vivaldo Me deixa muito chata Estressada Rabugenta A Cris Ramos No começo da dieta Sim Eu estava me adaptando Me dava muita fome Dor de cabeça Mal humor Mas com o tempo Fui me adaptando E já não via mais Como uma tortura E sim como um prazer Porque a perda de peso Era visível E não passei a sentir fome Vontade sim Tá vendo? Legal a história da Cris Ramos Viu gente Pra vocês Muito legal O Felipe falou assim Muita Eu não sei porque Que ele tem muita raiva Ele está falando aqui Vamos ler outras mensagens Aqui do Facebook Procure no Facebook Que eu sei de ser gordo Você vai achar o nosso Facebook Curte a nossa página Também estou no Instagram Arroba Jorge Bentes Vai lá Curte as nossas redes sociais O assunto de hoje É raiva Você sente raiva Na hora Que está fazendo dieta Por causa da fome A Ellen Silva falou que tem Porque a fome Mexe muito com o nosso psicológico De tal forma A causar Todo tipo de sentimentos Inclusive a raiva Vejo Sandra pra você Jota bem A fome causa irritação Que faz a gente comer Mas não pode Tem que segurar a boca Regina Carrari Eu faço reeducação alimentar Não faço dieta Por isso não passo fome Mas no início Regina A gente passa fome sim Entendeu? Não vou mentir pra vocês Passei muita fome Mesmo com a reeducação alimentar Sem fazer nenhuma loucura E dava aquela raiva Então gente Afasta as facas de vocês Afasta as tesouras de vocês Afasta o travesseiro de vocês Que a gente quer Asfixia As outras pessoas Por causa da raiva Que é matar Pra vocês não irem presos Que aí vocês vão fazer A dieta da cadeia Não é isso que a gente quer Com vocês A gente quer A reeducação alimentar De vocês Então afasta tudo Coitado do teu marido Pede compressão Pro teu marido Também tem que pedir Compressão pro teu marido Pra tua namorada Pra tua mulher Sei lá pra quem Pra teus filhos Ou tá irritado ali ó Tá de dieta Quer matar um Quer esganar um Tá? E vamos passar por isso Juntos É um processo Daqui a pouco A raiva de vocês Vai passar Eu tenho certeza A raiva de vocês Vai passar Quando tu entrar Naquele vestido Que tu queria entrar Entendeu? Quando tu chegar na balada Assim ó Olhar pro boy Daquela piscadela Da pisca na balada Pra coisa Não sei se pisca mais Daquela piscada É coisa de velho né Tô velho Ela não pisca mais em balada Dá uma encarada Dá uma encarada Faz um caramba A pouco que fez Pra pessoa E ele te retribuir Entendeu? Aí tudo vai ficar Aí a raiva Vai passar na hora Tô com certeza Absoluta Então pare de reclamar também Que vocês só sabem reclamar Tem gente que reclama Se tá com fome Tem gente que reclama Se não tá Eu tô suando em bicas Nesse calor aqui Do Paraná De Cascavel Que tá muito quente Eu inventei Colocar essa camisa de linha Que a minha mãe Falou Se tu vai fazer um programa Com essa camisa Tô colocando Tá me dando raiva Essa camisa Inclusive E eu vou encerrar o vídeo Porque tá me dando raiva Essa camisa Tá bom? Beijo! Tchau! 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 Tchau!